Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e hoje finalmente eu trago aquele vídeo que eu prometi pra vocês há um século Como fazer comida japonesa, gente, tô muito empolgada, muito empolgada Então eu vou falar pra vocês todos os pratos que nós iremos fazer nesse jantar japonês Primeiro, yakisoba de frango, porque sim, teremos yakisoba também Sushi, uramaki, sake, que eu não sei se é assim que fala, se é sake ou sake, não sei Jô, combinado de sashimi, que esse aqui foi uma invenção da minha mãe, né? Delicioso E por último, o temaki, se o salmão der, né, queridos? Esse vídeo é um oferecimento à minha mãe que comprou todas essas coisas e no total ficou 150 reais Mas haviam algumas coisas que eu já tinha aqui em casa, no caso, as coisas de fazer o yakisoba Eu já tinha aqui em casa frango, que eu vou fazer de frango, não de carne Cenoura, brócolis, só, só isso Mas o yakisoba vai mais do seu gosto, você coloca nele o que você quiser Claro que quanto mais coisas, mais legumes, mais gostoso ele vai ficar Daí a gente não tinha o macarrão próprio de fazer o yakisoba Que é esse aqui, o boy foi lá comprar E eu não sei quanto foi, aqui tá sem preço E também precisou comprar o shoyu Eu prefiro shoyu light, porque o shoyu normal é muito salgado Daí para o sushi, uramaki e afins Temos o salmão mesmo, comprou 600 gramas e ficou 40 reais De filé de tilápia, 400 gramas, ficou 15 reais E também 3 reais de pepino japonês, que a gente vai usar a casca dele Para fazer o sushi, uramaki, o hot roll e pararara Para também hot roll sushi e afins, compramos cream cheese Esse aqui da Filadélfia O arroz japonês foi 10 reais e aqui tem, não sei, um quilo? Tem que ser arroz japonês, não pode ser um arroz normal Não vai estragar a receita E 2 pacotinhos de alga Então agora você vai vir comigo e aprender a fazer tudo isso Que não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças E você vai economizar muito Naquele rodízio de japa que você paga 100 reais Então, a primeira coisa que nós temos que fazer É o arroz para ele estar frio na hora de você preparar todos os pratos Eu vou começar lavando ele até que a água saia completamente limpa E para 5 pessoas aproximadamente, porque minha mãe também comeu Eu usei 6 xícaras de arroz Depois de lavar, eu transferi o arroz para uma panela Eu não lavei no escorredor porque o arroz escapa todo E coloquei 12 xícaras de água E na última xícara eu fiz um tempero Que é bem diferente São 12 colheres de chá de açúcar 6 colheres de chá de sal E 12 colheres de sopa de vinagre de arroz Se você só tiver o vinagre normal aí na sua casa Não tem problema, porque eu já fiz uma vez Ou melhor, já fiz várias vezes com o vinagre normal E não alterou em nada o sabor Depois eu levo ele ao fogo até a água ferver Quando a água começar a ferver Você abaixa o fogo e tampa ele Depois que a água secar Você coloca mais água e tampa ele novamente Assim como você faz um arroz normal mesmo Depois disso você leva ele à geladeira Depois que ele esfriar um pouco Para ele ficar bem frio na hora que você for preparar todos os pratos Logo depois eu vim cortando os legumes para o yakisobra Depois eu peguei o couve-flor e o brócolis E cozinhei separado E refoguei a cebola E logo depois coloquei a cenoura e o couve-flor Eu fiz eles separados porque eles cozinham mais rápido do que o brócolis E a gente não quer muito cozido A gente quer tudo al dente Assim como me estão mostrando aí no vídeo Era para eu ter feito o frango primeiro E depois jogado o repolo e a cenoura Mas eu fui burra e tive que fazer separado Então eu fiz um tempero bem simples aí no frango Só sal, azeite e colorau Depois misturei tudo Como eu disse eu fui burra Era para eu ter colocado tudo junto né Deixei o arroz esfriando Reservei os legumes do yakisoba E agora vou lavar a tilápia Para preparar o sashimi É bem simples É só você lavar e depois cortar ela em tiras Bem delicado Então você tem que estar com a tilápia um pouco congelada ainda Para ela não esbagaçar toda na hora de você cortar Depois eu exprimi seis limões E deixei na geladeira cozinhando O limão serve para cozinhar a tilápia Agora eu estou preparando o salmãozinho Para fazer todos os cortes nele E se você já não comprar ele cortado Você vai ter que tirar a casca e tudo mais Mas tem várias peixarias que eles já perguntam É para fazer sushi É para fazer comida japonesa E eles já deixam cortadinho Mas eu gosto de cortar Então eu compro a tilápia por peça Bom, eu vou explicar para que é cada corte Esse daqui eu não lembro qual que é Mas eu vou deixar a fotinha dele aí do lado Mas ele é cortado meio triângulo É aquele que vai um bolinho de arroz embaixo Esse daqui vai ser para fazer os temakis E eu vou grelhar ele com cebolinha e sal Só Essas mais compridas são para o uramaki sushi E essa mais curta é para aquele enroladinho Que vai um cream cheese no meio Agora nós vamos preparar o pepino Que é muito fácil Você vai dividir um pepino japonês ao meio Tirar a casca dele Depois cortar essas cascas em tirinhas bem fininhas E vamos preparar o sushi Você vai pegar uma alga Colocar em uma esteira E espalhar arroz nela toda Deixando dois centímetros na parte de cima Depois você coloca as tirinhas de pepino Uma tirinha de cream cheese E o salmão Você vai vir com ela Juntamente com a esteira E rodando até fazer um bolinho E depois no final Selar aquela parte que você não colocou arroz O sushi, o uramaki E hot roll também Você tem que cortar ele em oito partes Você começa cortando do meio Para todas as partes ficarem iguais Confesso que eu não sou muito boa nessa parte Porque acaba que grudando o sushi na faca Agora o uramaki Você vai usar metade de uma alga E colocar arroz nela toda Depois que você colocar arroz de um lado Você vai virar o outro lado da alga E colocar o recheio que é a mesma coisa Pepino, salmão e cream cheese E para rodar é o mesmo jeito E você usa metade da água Porque ela fica mais grossinha Para o arroz ser por fora Depois a gente corta em oito partes Novamente Começando pelo meio E agora vamos fazer o recheio Do nosso temaki Aí eu cortei o salmão em cubinhos Como eu falei para vocês Depois coloquei azeite e cebolinha E sal também Se você tiver um pouquinho de cuminho Também fica gostoso E dei uma leve grelhada Não pode ficar muito cozido Porque acho que não combina Agora eu vou pegar metade de uma folha de alga E colocar na palma da minha mão Colocar o arroz Colocar o salmão E fazer um conezinho É bem fácil Acho que na primeira vez parece ser difícil Mas não é nada difícil E fica bem fofinho Uma dica para a alga grudar É você colocar um pinguinho de arroz Ali na ponta dela E agora vamos fazer o saque Você vai pegar os bolinhos de arroz Como ele é bem papa Fica fácil de fazer isso E fazer montinhos E em cima desses montinhos Você vai colocar os triângulos de salmão O jo Você vai enrolar ele como se fosse um caracol E colocar um pouquinho de cream cheese em cima Se você quiser colocar cebolinha também Pode colocar que fica gostoso Eu não coloquei porque eu esqueci né Queridos Tudo bom Depois de 3 horas de molho no limão Na geladeira Eu escorri ele e temperei com cebola Cortada em tiras bem fininhas Alecrim e gengibre ralado Gente, fica muito gostoso Você não pode escorrer ele muito Tem que deixar um pouquinho de limão E azeite e sal Fica tipo uma saladinha de tilápia Depois de um recipiente Eu coloquei uma camada de arroz Japonês que já estava frio E na parte de cima Coloquei a tilápia Esse prato fez sucesso Se você quiser comer só a tilápia Sem o arroz Também pode Agora vamos voltar a fazer O nosso yakisoba Com a água fervendo Você vai vir e colocar o macarrão Próprio para yakisoba E deixar ele cozinhando Mas não muito Ele tem que ficar al dente E depois você vai em uma panela Colocar o molho pronto de fazer yakisoba Esse daí é Sakura Você encontra ele em qualquer mercado Você só precisa colocar um pouco de azeite E depois o molho E agora eu vou vir com os legumes e o frango Que eu tinha reservado E colocar nesse molho E acrescentar 6 colheres de shoyu Para dar um gostinho a mais E pronto gente Está pronto o molho do yakisoba É muito fácil Agora é só despejar o macarrão ali E não precisa de sal Porque aquele molho tem bastante sal Por isso que eu comprei o shoyu light Porque se tivesse o sal do molho Mais o sal do shoyu Ia ficar muito salgado Na verdade esse ficou até que salgadinho E é assim que ficou o nosso jantar japonês Gente, ficou uma delícia Modestia Pet Se vocês tiverem gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E me seguir lá no Instagram Um beijão E tchau E aí Obrigado.